Se eles enxergarem que estão trabalhando para a família de Slotero, do Zeni e do Gustavo, só para os filhos deles, qual é o entusiasmo que eles vão ter? Eles poderão ter uma motivação em um determinado tempo, mas não terão entusiasmo. Então, o que eles tinham? Eles tinham que enxergar a ideia de passarem e se enxergarem como donos. Como donos da Safra de Cifras. E isso deu certo. Deu tão certo que hoje nós somos 25 sócios na Safra de Cifras. Que legal. 25 sócios. Eu que sou o sócio fundador junto com a Rosa, hoje nós temos 30% só da Safra de Cifras. 31,5%. Cada um? Não, eu e a Rosa juntos. E só 12,5% do resultado. Por que que é isso aí? Porque hoje mais de 50% do resultado da Safra de Cifras é distribuído antes dos sócios. Então, nós não temos um... O nosso partnership é além de sociedade. Nós temos vários... Porque nem todo mundo vai poder ser sócio. Nós temos vários que não são sócios, mas tem participação no resultado. Tem metas para cumprir, todos com metas para cumprir e participação no resultado. Hoje está entre 45% e 50% o que vem para ser distribuído para os sócios. O resto fica tudo distribuído antes de chegar no sócio. Temos certeza hoje que deve ser uma das empresas prestadoras de serviço. O que mais paga, sem dúvida nenhuma. Temos 33 anos, nunca nos atrasamos um dia um salário. Mas isso é obrigação nossa. Isso aí. Que maravilha isso, Lothar. Mas por isso que eu digo que tu é um visionário, né? Porque primeiro tu estava aqui no interior, em Pelotas, Canguçu, Dom Pedrito. Não, eles estão indo para o Cerrado. Tu vislumbrou a necessidade da prestação de serviço. Mas como que tu tinha essa informação? Como é que era? Como é que tu captou que... Porque a gente, quando se entusiasme por uma coisa, tu lê muito, estuda muito. E eu gosto muito de ver o que as pessoas fazem, entendeu? A coisa é cópia, né? Ver o que as pessoas fazem. E a gente sabia que ia aumentar a renda. Eu pegava ele lá e vendo o tamanho da casa de propriedade, eu que nasci numa de 20. E a mesma pessoa que tinha uma de 20 no norte do estado, foi para lá e já está com uma hora de 500 e de mil. Tipo, é certo que vai precisar de serviço. Agora o Fabrício, meu filho, está indo para lá também na parte de energia. Nós fomos bem antes, porque a parte de energia também é necessária. Mas aí nós abrimos os escritórios, porque a gente cresceu. Abrimos o escritório de Goiânia. Hoje nós temos um escritório bem bom em Goiânia. Devemos chegar a 50 colaboradores no fim do ano em Goiânia, só em Goiânia. E por que Goiânia? Porque Goiânia é o centro... É a capital, né? É o centro do Cerrado Brasileiro do agronegócio. Ali estão todas as empresas de agronegócio. É muito fácil o deslocamento dali para Mato Piba. Mato Piba é Maranhão, Tocantins, Piauí ali. Para Mato Grosso, para toda a região. Abrimos o escritório de Goiânia. Depois abrimos o escritório de Cuiabá. Que é um escritório um pouco menor que Goiânia, mas está crescendo muito também. Porque Mato Grosso é um país, né? Temos uma unidade em Uberlândia e uma unidade em Ribeirão Preto. Hoje nós somos 242 colaboradores na safra, entre sócios e colaboradores. Não é parceiros, sócios e colaboradores. Temos aqui em Pelotas em torno de 170, 180. Esse prédio foi inaugurado há seis anos, sete anos, vai fazer agora. Setembro de 2016. É um prédio de 1950 metros quadrados. Nós achávamos que nunca mais ia precisar de... Já estamos arrumando uma parte ali no UNA. E o nosso pessoal é motivado. Nós temos plano de carreira. Nós temos... O pessoal tem participação em lucros e resultados. Então, tem uns que é por metas. Outros não é só por metas, mas tem participação em lucros e resultados. Acordado com o sindicato para essa distribuição de participação em lucros e resultados. Para ser sócio, primeiro tem que ser sócio preferencial. E depois, para ser sócio ordinário, até o país que os nomes estão invertidos, o ordinário é o crescimento, entendeu? É que o preferencial recebe... Ele tem preferência no recebimento. E o ordinário tem direito a voto. É, exatamente. O ordinário tem direito a voto. Parabéns. Então... Tudo isso aí eu mando. Ele tem que já ter passado por uma banca. Nós temos bancas examinadoras para a pessoa crescer dentro das safras cifras. A banca que examina não é a mesma equipe que ele trabalha. É outra equipe que examina ele. Então, ele tem aquelas bancas para passar, para ir crescendo. E depois, se ele pode ser para preferencial, depois ele tem um tempo para passar para o ordinário. Ele tem que ter uma avaliação. E nossos órgãos de governança estão nas safras cifras. Então, nós temos sócios preferenciais, sócios ordinários. E nós temos três órgãos de governança. É a holding, que é o conselho. Depois, nós temos um conselho consultivo, que isso é novo, que estamos criando agora. E um comitê estratégico. O comitê estratégico é o pensador dos negócios da safra cifras. São 11 membros, todos sócios. Quer dizer que não estão todos sócios ali dentro. Todos sócios são os que pensam e discutem os negócios da safra cifras. Claro que hoje nós temos, por exemplo, um grupo de gestores, que é um grupo bem grande de gestores. Eles vão lá e discutem os negócios. Na minha região eu estou fazendo isso, está dando certo. Na região do Pedro está fazendo isso, está dando certo. E aquilo vem para o comitê gestor. O conselho, que é quase a holding, nós participamos no conselho, somos quatro. Eu que concordo, discorda do que vem ali do comitê estratégico. Tem algum externo ou não? Não, ainda não temos ninguém no conselho externo. Eu sou como sou o sócio que tem a maior participação ainda, embora com 31%. Tenho o voto de Minerva no conselho. Nunca precisei usar o voto de Minerva. Nós sempre chegamos a um acordo. E depois temos a convenção da safra cifras, que fizemos duas vezes ao ano. Então, basicamente, poderia falar muito mais tempo, a estrutura da safra cifras é os tipos de profissionais que nós temos lá. Advogados, nós temos contadores. Nós não fizemos nada de parte jurídica, de fórum. De contencioso, né? Você só faz o consultivo. Não podemos fazer isso aí. Advogados, contadores, temos psicólogos. Agrônomos são a minoria. Eu queria falar sobre os psicólogos depois. Embora os fundadores sejam agrônomos e arroz e caracteres são a minoria. Economistas, administradores, aí tem outras profissões. Mas é assim que é distribuído. Eu li há um tempo atrás, eu não sei aonde é que foi. Apenas infestas. Apenas infestas. Apenas infestas. Embradores, osantos, até os mais resultados. E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.